Quem é a famosa que estava indo para a academia e o porta-malas do carro dela abriu? O porta-malas da caranga abriu e acabou voando tudo, caindo na avenida. Ela perdeu até as calcinhas. O que é isso? Sério? Não sou eu que estou dizendo. Ela vai dizer... Ela perdeu a calcinha? Posso falar? Posso falar logo de cara? Quem? Quem? Tinha essa carinha amarela dali. É a Graciane Barbosa, mulher do belo. Ela saiu da academia de carro quando o porta-malas abriu. E ela continuou andando, porque ela não viu. Ela só percebeu quando parou um carro do lado dela, buzinou a visória. Voaram várias coisas do seu carro. As suas roupas, tem calcinha voando. Vamos ver ela falando. Várias coisinhas assim, não dando tão certo. Mas tudo bem, a gente releva. Só que agora foi o auge. Saí correndo da academia para atravessar para a Zona Sul. Eu estou na Barra, para quem não conhece, aí é bem longe. Aí, entrei no carro. Estou andando, daqui a pouco um barulhão. Falei, o que é isso? Eu olho para trás. O porta-malas simplesmente abriu. Aí um cara parou, buzinou e parou. E falou, voaram várias coisas do seu carro, um negócio preto, umas roupas. Gente, então se você passar pelas Américas e tiver uma creatina, pode ser minha, que eu não sei o que foi. Não sei se foi um sapato. Um pó de Whey. Um pó de Whey. Talvez tenha sido o quê? Minhas calcinhas. E voa tudo. Olha aqui, sério, eu não estou zoando, não. Olha o Juliano, ele está segurando a porta de trás. Ele está segurando o real. Olha a posição que ele está. Eu já andei uns 30 minutos, é que agora eu parei no trânsito. E aí dá para mostrar para vocês. Tadinho do Juliano, ele está fazendo maior força. Olha, é o Belo ali? É o Bozão? Não, não é o Belo. É a Bozão, é a do Belo? É o Juliano? Não, quem é? Não é algum que trabalha com ela. A cretina é dela. Caiu, não, não é cretina. É a cretina, ela falou. Creatina. Creatina é um suplemento para musculação. Temos imagens do porta-malas? Depois ela mostrou. Onde é que quer ver o porta-malas do Belo? Do Belo? Olha lá, olha lá. Precisa amarrar. Nossa, é grande o porta-malas. É um carrão novo, né? Olha lá. Inclusive voou. Nossa, que porta-malas. Onde é que é? Sua caminhonete? Quebrou meu carro e amarrou. Uma Defender, uma Land Rover, Lombardi. Da bota. Carreia bota, please, é de pó ali. A bota voou. Vou um monte de coisa daqui. 500 mil reais que está comprando na fechadura da porta-malas, hein, Lombardi. Ficou meus tênis, minha pleaser, ó. Acho que comprou de segunda mão, né? É, não foi. Olha lá, o Belo aí, ele que amarrou tudo ali, ó. É, não. Lamentável isso aí, gente. O Belo vai fazer turnê com o Soweto, hein? Vem cá, ela colocou, ela tinha um lábio, ela botou botox no lábio? Não, o marimbondo picou. Ó.